Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Para começar o mês de agosto, a tia preparou um projeto folclore super legal que vocês vão amar. E nesse projetinho, a tia vai mostrar a grande importância dessa cultura. O importante é que essas manifestações sejam transmitidas de geração para geração para que não se perca a tradição do folclore brasileiro. O folclore é comemorado dia 22 de agosto, em grande parte do nosso país, onde acontecem diversas manifestações culturais. Para dar sequência à nossa atividade, a tia preparou uma parlenda super legal. Ela se chama 1, 2, feijão com arroz. Quando vocês forem buscar a atividade de vocês lá na escola, a tia vai dar para vocês um chapéu feito de jornal. Olha só que legal! E sabe o que mais? Uma espada. E vocês vão cantar assim, ó. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Está vendo só? E agora o Miguel vai mostrar para vocês como que fica a musiquinha. Quem não tem habilidade para dançar, tudo bem. É só tirar uma foto e mandar para a gente. Tá bom? Vamos ver como que ficou? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Um grande beijo e um grande abraço. Até a próxima atividade. Tchau, criançada! Tchau, criançada! Tchau, criançada! Obrigado.